Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Fabrício, tá? Eu já quero, no início, pedir desculpas, sou gaguejado, parece meio nervoso, não sou profissional, nem especialista no assunto, mas eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito e é por isso que eu te peço que me acompanhe até o final desse vídeo, tá? Várias pessoas aí compram esse método de lucrando com vídeos ou vídeos lucrativos que é a mesma coisa e acabam perdendo todo o seu dinheiro porque não sabem das informações certas, informações reais. Então nesse vídeo eu vou ser o mais rápido e breve e objetivo possível, tá? Pra estar te contando aí tudo que você necessita saber sobre esse método de ganhar dinheiro assistindo o vídeo pelo seu celular, tá bom? Então me acompanhe até o final desse vídeo porque eu vou mudar completamente a sua opinião a respeito desse curso, ok? Pessoal, o método renda com vídeos, tá? Que é a mesma coisa aí. É um curso que vai te ensinar do básico ao avançado a você configurar um aplicativo, tá? Pra você baixar ele no seu celular e também se cadastrar em alguns sites que estão pagando, tá? Pra você assistir o vídeo até o final. Várias pessoas estão utilizando esse método, estão conseguindo ganhar muita grana, mas tem várias outras pessoas que só perdem seu dinheiro, caem em golpes, não tem resultados. Por quê? Por que essas pessoas aí acabam se frustrando? Porque essas pessoas, elas não entendem o processo corretamente, não tem as informações certas. Então por isso que acabam sendo prejudicadas. Mas não se preocupe que eu vou te contar aqui tudo nesse vídeo agora, ok? Pessoal, o método de vídeo lucrativo, tá? Pra você ganhar dinheiro com essa metodologia, você tem que assistir o vídeo até o final. Conheço várias pessoas aí pra que eu converso no WhatsApp, Instagram. Quando eu comecei a entrar nesse mercado, que foi no início de janeiro desse ano, né? E essas pessoas que eu conversava falavam que não dava certo, mas outras pessoas já falavam que dava. Então eu não entendi exatamente por que que pra algumas pessoas dava muito certo e pra outras não. Depois que eu fui perceber que pra quem não dá certo esse método, são aquelas pessoas que não assistem o vídeo até o final, ficam pulando o vídeo, tá? Aceleram. Então, cara, se você fizer isso, provavelmente você não vai ganhar nenhum centavo. Você só vai perder seu tempo. Porque você tem que assistir o vídeo até o final, tá? Sem pular, sem acelerar e sem diminuir a velocidade daquele vídeo. Mas assim, dá realmente pra você ganhar dinheiro. Eles pagam na sua conta, tem alguns aplicativos que você vai baixar, pra você assistir os conteúdos, tá? Algumas plataformas que você vai se cadastrar também, como a Lutap, tá? E Raios de Outes TV, que são plataformas aí, tá? Que você vai se cadastrar pelo Google mesmo, e essas vão dar vontade de pagando. Mas tem todo um processo, tá? Pra você se cadastrar lá. Também tem um processo pra você colocar seus dados bancários. Tem que ser tudo da forma certa, tá? Porque se você colocar alguma coisa errada, provavelmente não vai dar certo pra você. É por isso que em criar um curso, tá? Bem no básico, avançado, porque de forma gratuita, dá muito trabalho. O pessoal não tem tanto... Como é que pode pra vocês? Não tem tanta disponibilidade. Às vezes o pessoal não tem tanta vontade de fazer esse tipo de curso gratuito, porque dá muita dor de cabeça. Pra quem vai ensinar, que é todo um processo. Então, teria que ser muitas videoaulas. Então, até porque tem muita gente que não valoriza coisas grátis pelo YouTube, tá? Acho que tem várias pessoas aí que compram coisas que pegam de forma gratuita no YouTube. Mas, geralmente, as pessoas não ensinam tudo. Por isso que criaram o curso do básico e avançado, pra você aprender como é que configura, como é que você usa o aplicativo da forma certa, tá? Tudo do básico é avançado direto ao ponto, tá? Então, sim, o curso realmente funciona. Vale muito a pena o investimento. Eu vou até aqui compartilhar com vocês, tá? Um pouco dos meus resultados que eu tô tendo com o método de ganhar dinheiro assistindo vídeos, tá? Eu tô com R$7.200. Antigamente, eu trabalhava aqui perto da minha casa locadora e media um salário mínimo, então era muito pouco. Minhas contas só andavam atrasadas. Eu quase não conseguia dormir direito aí, pensando nos boletos, nos cartões. Eu tinha que estar pagando e vinha juros altíssimos. Eu não conseguia deixar tudo em dias. Então, eu tinha que estar fazendo um bico, estar trabalhando com MyFood. Às vezes, né, trabalhando como lavando o carro. Às vezes, fazendo gação. Então, isso era muito trabalho pra mim. Eu chegava em casa cansado, tá? Muito, muito indisposto mesmo. Então, às vezes, eu ia trabalhar com o dedo de cabeça. Mal estar. Mas eu tinha que estar trabalhando pra mim. Consegui deixar as minhas contas em dias. Mas depois que eu descobri esse aplicativo que paga pra gente assistir o vídeo, cara, eu mudei completamente a minha realidade financeira. Eu super indico. Vale muito a pena. Até mesmo você que tá desempregado, cara. Vale muito a pena mesmo. Hoje, eu só vivo único e exclusivamente de assistir vídeos pelo meu celular, tá? Eu tô com dois celulares. Esse iPhone 12 Pro que eu comprei até recentemente com os lucros que eu tive desse método. E também eu comecei com esse celular aqui que eu tô gravando aqui pra vocês agora. Foi o método que eu comecei e ganhei muita grana mesmo, tá, pessoal? Valeu muito a pena o investimento. Eu vou deixar aqui abaixo, o site oficial, caso você queira saber um pouco mais informações. Lá tem um vídeo bem básico, bem direto ao ponto, tá? Explicando como é que vai funcionar o depoimento de pessoas que, assim como eu, estão conseguindo transformar a sua realidade financeira com um método de vídeos lucrativos, tá? Não é um método, não é uma mágica, né? Uma pirâmide, um golpe que você vai fazer ali e vai tá ganhando dinheiro rápido. Não. Você vai ter que aplicar a metodologia da forma certa pra você, sim, ter lucratividade com esse método de vídeos lucrativos, tá? Como eu falei, eu vou deixar o site e postar aqui abaixo pra mais informações. Eu fico nessa. Espero ter te ajudado com esse vídeo. E até mais, pessoal.